Um Banda que Um Banda Apresenta Ele é da Lira, ele é doutor Ele é da Lira, coração enganador Ele é da Lira, ele é doutor Ele é da Lira, coração enganador Ele é a noite que me viu nascer Ele é a luz que me iluminou Na encruzilhada pela alta madrugada Sete da Lira, ilumina os caminhos que eu passo Na encruzilhada pela alta madrugada Sete da Lira, ilumina os caminhos que eu passo Sete da Lira não vem no farão do sol Ele só vem na romper da lua Na encruzilhada em cada canto Que doutor estão lhe chamando Na encruzilhada em cada canto Que doutor estão lhe chamando Ele é da Lira, ele é doutor Ele é da Lira, coração enganador Ele é da Lira, ele é doutor Ele é da Lira, coração enganador Ele é da Lira, coração enganador Ele é da Lira, coração enganador Ele é da Lira, coração enganador